Boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, a gente te trouxe a informação ontem aqui ao vivo no Gazeta Esportiva sobre o acordo com o Corinthians muito perto ali com o Mateuzinho, lateral direito do Flamengo. Informamos ontem também que ele viajaria hoje aqui pra São Paulo e isso acabou se confirmando, o Mateuzinho já está no CTEjo aqui em Grava, vai passar por alguns exames, vai assinar contrato, vem por um vínculo de empréstimo, ele segue vinculado ao Flamengo até 2026, vai ficar por aqui por empréstimo até o final dessa temporada. O Corinthians, olha, não duvido nem que anuncie o Mateuzinho ainda hoje, mas talvez deixe isso pra amanhã, vamos aguardar, mas tá naquele processo final de assinar contrato, fazer exames, tirar foto e tudo mais, viu? Agora, o Mateuzinho, você sabe quem é o Mateuzinho, conhece, lembra, viu? Jogar pouco no Flamengo, a gente trouxe alguns dados dele pro torcedor corintiano, dá uma olhada na tela. O Mateuzinho tem só 23 anos de idade, ele tem 1,71m, não é muito alto, natural de Londrina, no Paraná, foi lá, inclusive, que ele fez toda a categoria de base até ir pro Flamengo. Ele terminou a parte de base dele no Flamengo, ali já no sub-20, é o lateral do Flamengo com maior número de assistências desde o Léo Moura. O Léo Moura foi um grande lateral lá do Flamengo, saiu em 2015 do clube, e depois do Léo Moura ninguém deu mais assistências pra gol do que o Mateuzinho, foram 24 ao todo. Ele oscilou entre titularidade, algumas vezes no banco de reservas, né? O ano passado ele acabou jogando menos do que nos anos anteriores, mas sempre um jogador muito utilizado pelos técnicos que por lá passaram. E olha, apesar de 23 anos de idade, né? Só três temporadas no Flamengo, já foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileirão, da Supercopa do Brasil e duas vezes campeão carioca. Ou seja, jogador jovem, mas que vem aí de um grande clube, um clube que tá acostumado a disputar título. Boa contratação pro Corinthians, vou passar a bola pra vocês, porque a esperança aqui da diretoria do Corinthians é que, enfim, o Fagner tem uma sombra. Faz muito tempo que o Fagner não tem nenhum reserva à altura, ou alguém que pudesse incomodá-lo. O ano passado o Fagner acabou perdendo a posição de titular, inclusive pro Bruno Mendes, que era um zagueiro que jogava improvisado por ali. Enfim, o Fagner tem uma história muito bonita no Corinthians, mas vai completar 35 anos de idade no meio dessa temporada, pra muita gente não vive grande fase, vai ter que dar a resposta, mostrar pra ver se tá recuperado pra essa temporada. Só que vai ter o Matheusinho ali, ó, querendo um lugar. Quem que vocês acham que vai ficar com essa titularidade? Fagner ou Matheusinho? Eu passo a bola pra depois voltar e falar do centroavante que o Corinthians tá atrás, Marina. Valeu, Salazar. E aí, Silvia? Ah, gente, o Fagner pode não ter tido uma boa temporada no passado, assim como boa parte do elenco corintiano, mas o Fagner, pra mim, é tiozão, mas é muito bom jogador, é um lateral firme, já tem 35 anos. Tudo bem, você faz ali um posicionamento um pouco mais tranquilo, sem atacar tanto, uma proteção de um volante, alguém ali pra fazer uma cobertura, montar um esqueminha também pro Fagner poder continuar jogando, porque eu acho que ele ainda tem muito a integrar, entregar pro Mano Menezes e pro Corinthians. Agora, a chegada do Matheusinho é legal, porque dá uma oxigenada e você tem uma boa opção pra substituir, até porque o Fagner não vai conseguir jogar todas, né? Se os caras que são jovenzinhos não conseguem, imagina um tiozão de 35. Aí você traz um jogador que já tava acostumado com pressão, Flamengo, um bom lateral. Acho que é uma contratação bem razoável do Corinthians, Marcelo. É, conhecendo o Mano Menezes, eu acho muito difícil que o Matheusinho chegue e já chegue sendo titular, desbancando o Fagner desde o início, porque o Mano Menezes é um profundo conhecedor da história do Fagner no Corinthians, sabe do que o lateral direito representa pro clube, tudo aquilo que ele já fez pelo Corinthians, e até em questão de respeito, por respeito ao jogador Fagner, eu acredito que o Fagner, a princípio, ele começa como titular na lateral direita. Eu não tenho a menor dúvida. É, mas sem dúvida o Matheusinho vai ser muito útil, a temporada dela é longa, ela é desgastante, o Mano vai precisar rodar o elenco, e o Matheusinho vai agregar muito, porque até então o Fagner não tinha um lateral que, ao menos, chegasse perto da capacidade que ele possui. É lógico que ele não é mais aquele Fagner de cinco anos atrás, é um jogador que tem mais limitações, mas, tecnicamente, é um cara que pode sim ainda fazer a diferença, se não for exigido fisicamente de maneira exagerada. E aí eu acredito até que o esquema com três zagueiros, que o Mano até está estudando e implementando o Corinthians para essa temporada, pelo que eu venho lendo e acompanhando, eu acho que pode ser muito benéfico para o Fagner. Sim. Porque a partir do momento que você tem mais liberdade para subir... E digo que ele nem precisa ser o Fagner de cinco anos atrás, se ele for o Fagner de dois anos atrás, ele já está melhor do que muito lateral direito que temos por aí. Lembrando que o Corinthians contratou zagueiros, renovou com o Veríssimo, comprou o Veríssimo, também trouxe outros dois, então o Corinthians está bem de zagueiro.